Fala galerinha do YouTube, mais uma gameplay aqui no canal e dessa vez galerinha eu trago o jogo Rush continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje galera eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu muito chata aqui no Rush, aconteceu que eu perdi tudo, tudo mesmo o que eu tinha conquistado aqui no Rush nesse servidor galera. Não sei o que aconteceu mas minha base desapareceu por completo galera, então eu não tenho mais nada aqui no Rush e eu não sei se a série de Rush vai continuar. Também não sei se eu vou continuar nesse servidor aqui né, que eu estou no servidor PVP, então eu não sei se a série de Rush vai continuar. Eu estou querendo mudar de servidor galera, porque esse servidor aqui ele está muito ruim, muito ruim galera. Então se vocês sabem de algum servidor bom para estar me indicando aí, pode estar postando aí nos comentários que eu estarei vendo galera. E galera, meio que eu vou dar uma farmadinha aqui para eu ver se eu consigo pelo menos construir uma pequena base galera, porque está muito ruim aqui velho. Olha ali tem madeira. Galera eu fiquei muito, muito puto da vida velho, quando eu loguei e vi que minha base tinha desaparecido galera. Olha meu Deus, tem um homem ali galera, top de linhas. Galera, como eu disse para vocês no início da série né, Rush é um jogo bastante tenso, muito tenso e meio que a gente não pode se apegar né, com a nossa base, com as nossas armas. Não pode porque é um jogo que mais cedo ou mais tarde alguém vai invadir tua base, então aconteceu isso velho. Aí tem um cara aqui galera, vamos matar ele aqui de boa. Olha que delícia. Vamos ver o que ele tem. Ih mano. Ai meu Deus. Vou pegar aqui, tem um machadinho de ferro. Ai me dei bem. Vamos aqui de boas. Vamos pegar tudo galera. Galera, não vamos nos apegar com as coisas aqui do Rush galera. Porque esse jogo aqui, agora mesmo eu posso estar andando aqui e morrer e perder tudo velho. Então, é um jogo que é meio chato de estar jogando né, porque meio que de uma hora para outra a gente pode perder tudo o que a gente conquistou. E foi isso que aconteceu galera. Então, eu não sei como é que vai aqui continuar a série de Rush. Se vai continuar galera. Mas eu acredito que eu vou só mudar de servidor, eu vou construir outra base. Mas eu acredito que a série de Rush vai continuar aqui no canal. Ai meu Deus. Vamos pegar aqui. Vamos dar uma voltinha aqui velho. Ele tem uma base de ferro. Vamos quebrar umas pedrinhas ali velho. Ai meu Deus. Pelo menos consegui uma arco e flecha já galera. Aqui de boas. Mano, esse servidor tem muito hack galera. Muito hack. Então, por isso que eu estou meio que querendo mudar de servidor galera. Ai meu Deus. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado ali com aquele lobo velho. Ai que bosta velho. Vamos aqui. Tem madeira ali. Vai. Ih, tem um osso ali velho. Vamos dar uma volta aqui. Galera, esse jogo é muito tenso mano. Sorte que eu estou aqui em um lugar que não tem muito player velho. Provavelmente mano. Qualquer coisa que a gente morre mano. Olha que bosta. Vamos aqui. Vamos aqui de boas mano. Então é isso ai né galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça de dar aquele like. Que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal galerinha. A série de Rust. Eu acredito que vai continuar. Eu vou ver. Se eu consigo montar uma base. Ou vou mudar de servidor galera. Mas a série de Rust. Vai continuar galerinha. E até a próxima. Demi.